Amigos de Me Fashion, essa é a nossa palizagem do Claro Rio Série. Aqui é a nossa sala de imprensa, vou mostrar pra vocês. Aí chegou na Muvuca, né? Aqui a gente tem o nosso chefe, Roberto Etel, a sessão de imprensa da MKT Mix, sentado à nossa frente, controlando todos os nossos passos na cadeia, ele é muito fofo. Bom, queria mostrar pra vocês porque é linda a pista da sala de imprensa, a sala de imprensa mais bonita do mundo. Cheguei. Olha, Claro Rio Summer também pode ser chamado de Claro Rio Festas, porque a gente tem festas diariamente. Muitas festas, as festas não acabam, party all the time. A imprensa internacional tá ficando assim, desidratada já de tanto que eles dançam samba o dia inteiro. Hoje é o melhor dia de desfiles. A gente teve de manhã a Jodemer numa casa linda, a Amália Spinardi fazendo seu primeiro desfile. A Amália, que tem uma experiência multi na moda, ela já foi editora da Capricho e ela já foi modelo. E ela já tem a Jodemer, já teve experiência da loja e agora ela tava super nervosa pra fazer esse primeiro desfile, mas foi lindo. E em Chiquérrim, a gente vai na loja experimentar todos os biquínis. Depois, aqui no forte de Copacabana, a Tria das minhas amigas, tantas ervas, fofermas, jovens ervas. Tem muitos biquínis Tria também, Jodemer também, Tria também. E a marca registrada delas é a Oncinha. Elas fizeram vários biquínis e maiôs de oncinha. Eu adoro um biquíni que a Rojane desfilou, que não é de oncinha, é de quatro xadrezinhos, muito tropical, muito colorido. Minúsculo a calcinha e o tomara que caia, o bojo durinho do tomara que caia e atrás ele prende com duas trancinhas. A Tria é muito talentosa, muito leve, muito jovem. As meninas fizeram roupas também, mostraram várias roupas. E acho que elas ainda tem mais personalidade no biquíni do que nas roupas, mas valeu a tentativa. E tem uma saída de praia que é uma camisa, uma camiseta de seda com patchwork transparente, que é objeto de desejo já. Beijo pra Tria, uma ótima estreia na passarela, parabéns meninas. A gente ganhou uma bolsa de oncinha, falei que a oncinha era lá que eles ensinaram velas, ó. Viu? Show do brinde já. A gente precisa fazer um show do brinde versão, claro, Rio Summer, claro, Jeff, vamos fazer, nego. O que mais? Vou usar uma palavra que a moda adora, o DNA da Heidegger e avançaram aqueles recortes super inusitados, que é a cara dela. Elas têm, gostem ou não gostem, elas têm uma personalidade maravilhosa, assim, é muito forte e isso é o que faz um estilista. E elas continuam apostando que elas sabem fazer de melhor, que são esses recortes que mostram partes inusitadas, como por exemplo, logo abaixo da cintura, parece que a mulher tá sem calcinha. A Juliana Imai desfilou um look de abóbora, que era um saruel curtinho. E a passarela do Sandro A, que é o Praia da Heidegger, foi uma das mais bonitas. Ele fez um quadro, a passarela, todo um quadro gigante dele. O Sandro é um artista plástico, ele faz uns quadros que são umas colagens, que ele recicla, ele recicla cartaz de rua, que ele cata pelo mundo inteiro, cola e pinta em cima. Um trabalho incrível, muito novo. O Sandro também fez umas projeções no fundo da passarela. Vocês precisam ver o destile, o destile tá aí no Fame Fashion, já tá no Fame Fashion, você pode assistir. Parabéns meninas, parabéns Sandro. As meninas estavam lindas, com o cabelo meio de Alice Delau, assim, preso só de um lado, meio sujo, assim, comprido. Super descontraído, elegante e adorei a escolha do linho em todas as peças. Tinha umas peças de bisco laica também. Ótimos desfiles, daqui a pouco tamo lá na Lene e no Oscar, na Oscar, que vão fazer coquetel, desfile, desfile, festa. Claro. Rio Summer Festas. Beijo pra vocês. Esqueci alguma coisa. Esqueci o brinde da Raia de Goi. A Kills tá chegando no Brasil pelas mãos da L'Oreal, né? E aí a gente ganhou o hidratante. E a gente ganhou o livro do Rui Castro. Ela é carioca. O Rui Castro escreveu o release da Raia de Goi. Eu tenho uma honra pras meninas, né? Porque, afinal de contas, foi Castro. E, ó, elas têm aqui algodão vazado, gase de algodão, linho, juta, que são os tecidos que elas usaram. As cores off-white, terracota, que eu chamo de laranja, enfim, blush, fogo, branco e um off-white, assim. Isso foi bonito. Parabéns, garotada. Nos vemos mais tarde. Tchau.